Tivemos Corinthians e Ferroviária pelo segundo jogo da final do Brasileirão Feminino, jogo esse que foi disputado na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, em Itaquera. Enfim, o Timão venceu por 2x1 e sagrou-se pinta campeão do Brasileirão Feminino. Mas é o que eu vou falar aqui, é sobre a homenagem que a torcida corintiana fez antes do jogo para o técnico Arthur Elias, que assumirá o comando técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Pois bem, a Pia foi demitida e tal, e aí a CBF acertou com o Arthur Elias, técnico multicampeão com o Corinthians no futebol feminino. O cara que vem fazendo um bom trabalho há um bom tempo. Enfim, e aí na entrada em campo das duas equipes, a torcida do Corinthians subiu o mosaico na arquibancada ali no setor leste e o mosaico dizia o seguinte, obrigado Arthur, agradecendo os feitos do treinador com a equipe feminina de futebol. Mais uma vez, o Corinthians agora é tetracampeão seguido, algo assim surreal no futebol feminino e chega aí ao quinto título.